Como diferenciar uma doença respiratória comum como rinite sinusite de covid-19? Quando a gente passa a ter o mesmo quadro de nariz trancado, nariz escorrendo, espirrando com febre, aí a gente começa a pensar nos quadros infecciosos. A própria sinusite aguda é um quadro, os resfriados, então a gente continua tendo outras infecções por vírus, que são vírus mais leves do que o coronavírus, então tem o adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, que são os resfriados comuns, que principalmente em Curitiba começam a aparecer agora no outono, no inverno. Então qual é a diferença de um resfriado para um quadro de gripe? É basicamente o estado geral do paciente e a temperatura. Então um quadro de resfriado é mais leve do que um quadro de gripe. Então a gripe, a febre é mais alta, o paciente fica com um estado geral pior e começa a ter os outros sintomas como dificuldade para respirar, falta de ar. Então a gente acaba diferenciando em primeiro lugar pela febre e depois pelo estado geral. Música 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 Obrigado.